Com a mudança no indexador da dívida, a União deixaria de receber mais de 3 bilhões de reais neste ano. Preocupado com a possibilidade de uma nova derrota, desta vez no Senado, o ministro da Fazenda agiu rápido. Convidou parlamentares de 10 partidos para um café da manhã e fez um pedido. Mais tempo, que a gente possa discutir isso um pouco mais, pra gente possa fazer as contas, verificar qual vai ser o impacto na receita do Estado. O recado chegou ao presidente do Congresso. Renan Calheiros concordou em adiar a votação até a próxima terça-feira. Se até lá o governo construir uma solução dentro do que o governo quer com o ajuste, melhor. Se o governo não construir, nós vamos votar e aprovar no Senado na terça-feira. Se for vetado, nós vamos apreciar o veto. À tarde, o plenário aprovou um requerimento de urgência. Quando um projeto não é regulamentado, ele não existe. E isso fez com que governos e que municípios estejam estrangulados há anos. A base aliada do governo no Senado defende a mudança no indexador da dívida e se diz pronta para votar o projeto que veio da Câmara. Em troca de mais tempo, o ministro da Fazenda deve explicar na Comissão de Assuntos Econômicos as medidas do ajuste fiscal para economizar 66 bilhões de reais neste ano. Apresente o plano Levi, apresente o plano de governo com início, meio e fim e até que se permita ouvir sugestões do Congresso Nacional, até porque as propostas do Levi serão apreciadas aqui. Então, nós não seremos só levantadores de mão nem apertadores de botão. O ministro aceitou incluir outros temas no debate. O presidente da CAE sinalizou algumas possibilidades de a gente discutir agenda de crescimento, questão do ICMS, questão até de desenvolvimento regional. Enfim, semana que vem eu acho que a gente vai continuar essa conversa. Discutir o ICMS é tratar da guerra fiscal entre os estados. Os senadores querem o apoio do governo a um projeto que confirma incentivos concedidos para atrair empresas. Eles foram considerados ilegais pela justiça. Na sessão desta quarta-feira, o plenário aprovou um requerimento de urgência para votar a matéria na próxima terça. A questão da quebra da unanimidade para a convalidação tornou-se uma questão mansa, pacífica e incontroversa.